Fala galera, beleza? Aqui é o Ademir do canal 23 Tutoriais. No vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre muitas dúvidas aí quando o capô do modelo do Ford Ka, ele fica desalinhado, né? Ele ficou muito pra cima ou muito afundado. O segredo é essa borracha aqui, ó, esse batente. Então eu vou mostrar aqui pra vocês aqui como que faz esse alinhamento. Primeira coisa, vamos abrir o capô aqui, né? Lembrando que o meu Ford Ka, ele é o modelo 2018, né? Então aqui nesse buraco aqui, a gente vai fazer o que? Vai ajustar. Aqui ó, pode ver, se você for girando, ele vai diminuindo, ó. Então o que que acontece? Tem que dar uma olhadinha se os dois lados, né? Tanto esse lado de Ka quanto esse lado de Ka, eles estão alinhados. Que às vezes esse lado aqui tá até o final, né? Aqui já tem até uma demarcação, né? Vermelhinha. E o lado de lá às vezes tá com essa rosca aqui mais pra baixo. O que que vai acontecer? O capô vai ficar desalinhado, né? Então, o vídeo de hoje é esse, né? Espero que tenha ajudado. Então o segredo é deixar esses dois batentes aqui sempre alinhados, os dois igualzinhos, né? Idênticos. Tanto lado direito quanto lado esquerdo. Deixa o like no vídeo, deixa nos comentários aí se tiver alguma dúvida. Tamo junto, valeu, fui!